Isso é o que você é. Uma bandida envolta em hobby de seda. Você. Você é capaz de assassinar? Me testa, Ofélia. Eu juro que não será a primeira vez que eu vou defender a minha família. Você está mais só do que eu. Um marido inválido que vai te desprezar quando souber quem você é. Uma filha que te abandonou porque não te suporta. Sai da minha casa! O que se passa com a minha família?